É pesado, né? Fácil, hein? Me abriu o porto da Moriçoca, tive que parar aqui agora, mas é o cacete mesmo, hein? Graças a Deus deu boa aqui. Olá, meu primo, a LB. Que lindo, tô sujando, hein? Bicho é doido, hein? Olá, bicho. Deus do livre, essa porta abre de novo, meu filho, eu vou pra fora agora. Daí é pesada, só de boa, tamo em casa já, ó. Levar o amortecedor lá, o amortecedor do 68, isso aqui já é encurtado já, ó. A gente vai levar lá pro... O Gabriel tá lá no hippie. Agora vamos lá, defiestão, levar o... A joia. Né, guris das gurias? Lirigos, piá. Vamos levar lá, ver agora se vai ficar filé do boi. Aí, ó, pesado. Ó o Gabrielzão. Herdeiro. Herdeiro. Esse aqui é o Heitor? Heitor. Aí, ó. Ele também é igual o Cass, tem uma arranca de fio, né? Não tinha televisão, né? Aí, ó, 68. Quebrou o parafuso daqui, ó, da bolsa, ó. Daí correu, os fechos ficam soltos, sabe? No caso, os fechos que ficam tudo soltos. Ó, ele tá com quatro molas. Aqui é o suporte. E aqui vai o outro, ó. Encaixado, aqui no meio vai a bolsa. Então, assim ficou minha suspensão ardo, 608. Aí, ó, pra quem tinha curiosidade, teve que fazer esse suporte tão grande, ó. Né? Aí, aqui vai a bolsa. E aqui o outro suporte, quadradão. Pra quem tava curioso, Aí, a Mercedinha. Então, ficou assim, ó. Pra quem tava curioso, né? E eu tô repetindo tudo o que eu tô falando, tô repetindo. E tá aí, a bichinha. Daí vai colocar os amortecedores de novo. E a traseirona tem os amortecedores, já aí, ó. Ó. E esse daí é meu maior fã, né? Esse daí não desgruda do celular. Já vai no YouTube, já vai ver os vídeos. Tá aí, piazada. Só o ouro? Estamos indo lá no Luiz. Virem a direita para uma nave de camista. Já direita. Estamos indo lá no Luiz, lá no... Amigo nosso, hein? Ele mexe com o amortecedor encurtado. Aí, ele vai fazer o... Do lado do caminhão, vai ter que fazer mais encurtado. Mais curto. Porque... Depois eu explico bem certinho pra vocês ali. Que o lado direito, a bolsa, foi colocado no lugar certo. O amortecedor ficou no lugar certo. E do lado esquerdo, o amortecedor... A bolsa foi colocada ali, tipo, no lugar onde ia o amortecedor. Por causa que tem a barra ali, pra barra não... Não pegar na bolsa. Ah, é um esquema bem louco ali. Aí, vou pegar e vou... Vou ter que cortar de um lado pra deixar mais curto. Aí, tamo levando o Luiz agora. Aí, agora vai ficar filé, hein? Agora, vamos... Aí, vamos com o Siasa, com 608. Positiva, negado. E lide, gostar. Negado, é o seguinte, assim, ó. Esse suporte aqui, ó, do amortecedor... Ele ia bem aqui, ó. Bem onde a gente fez a bolsa. Porque a gente fez a bolsa aqui, ó. Pra não pegar a barra de direção na bolsa, entendeu? Então, o lado esquerdo... Pra mim, apanhar o amortecedor... Teria que ser aqui, ó. Daqui... Até aqui embaixo. Fazia um suporte aqui. Porém, tinha que ser um amortecedor encurtado. Porque esse daqui não vai aguentar, né, pão? O lado esquerdo. O lado direito deu certo. O amortecedor tá no lugar. Agora, o lado esquerdo... O original. Não tem como pôr com a bolsa aqui, não.